Olha só, eu vi que tu tava falando com um jogador do Inter ali antes. Qual era a resenha? Quem é que cê tava vasculhando? É minha ex-mulher, cara? Cê tava vasculhando minhas coisas? Era o Galeardo? Não, não. Eu tava falando com ninguém, mas eu... Qual é a listinha que tu querias me dar dos canalinhos lá? É isso que eu ia falar. Meus bruburu? Meus bruburu? Quem é? Eu quero saber quem é. Os bruxinhos? Não, eu tenho mais contato, assim, com o Thiago Galeardo. Tá bom, ele... Liga pra ele aí, vamos ver. Não, não, não. Liga pra ele, pô. Eu ouvi dizer que tá passando uma vara e meia, Porto Alegre. Ele tá chato, né? Ele tá, ele tá, ele tá. Tá aqui que eu vou ligar pra ele. Ele tá louco, pô. Liga no teu. Eu não conheço ele. Não, eu ouvi dizer que cê é ele no ar, ao vivo. Se ele for fazer o exame de sangue, vem pus na seringa. Ah, eu não tenho essa informação. Vem pus na seringa. Bota o Galeardo no ar aí. Vocês acham que a mulher pode ter dor no chaco? Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Você que está no chat com a gente, o Ale tem ou não tem que ligar pro Thiago Galeardo? Agora, ao vivo. A gente tá ao vivo no programa. Vamos ligar você pro Michael. Pô, quer que eu liga pro Michael? É, liga pro Michael. Mas tu liga antes pro Galeardo. Não, é porque o clima aqui no Rio Grande do Sul não está muito favorável para brincadeirita. Quem está dominando o Rio Grande do Sul é o Esporte Clube Juventude. É verdade, tem razão. Tá, na tabela. É, não? É um clima meio... Todo mundo... Ah, porque os juventudistas que estão na live aí, Caxias do Sul, tamo junto. Ó lá, tem que ligar, tem que ligar. Óbvio que tem que ligar. Liga aí. Alô, papada. Vamos lá, meu. Alô, papada do Ale. Claro. Liga, 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 Alê. Pra ter papada tem que ter pescoço, né, irmão? É, liga. Liga e me coloca nessa liga. Tá todo mundo querendo que tu ligue. Não, não é um bom momento. Não, manda um ato pra ele assim. Meu, posso te ligar no ar rapidinho? Só pra dar um oi? Não, amor. Só pra dar um oi. Por que que você não liga pro Mateuzinho, pro Jean-Pierre? Mateuzinho tá no Japão. É um horário bom agora. Tá acordando? Depois vocês conversam isso aí. Ficar ligando pra homem? Ficar ligando pra homem? Tudo aqui, ó. Ai, ai, eu quero que ligue pra mulher. Matador, matador. Não, porque eu sou boleiro. Pra mulher, nego. Quer que ligue pra mina? Vamos ligar pra mulher, então. Vamos, liga pra ele, liga pra ele, pô. Quer que eu liga pra Arícia? Parícia. Opa. Aí, só um pouquinho. Ah, o Alê começou a namorar ontem. Não, só que é Arícia. É Arícia. Ah, meu. Ah, tô tão apaixonado. Nossa. É a mulher mais gostosa do mundo. Ela é inacreditável. Mas quem é que... Já mandou um oi? Cara, uma vez eu... Uma foto sem camisa? Não, não, nunca. Eu mandei um oi, ela já nunca vai ver, né, cara? Não, mas manda tua foto no bid, né? Que é um troféu pra ti, né? Eu tô no bid. Manda pra ela, dê, ó. Tô no bid. Cara, mas eu acho que ela não se importa se eu joguei ou não. Não. Ao contrário de ti que usa isso pra tentar... Fazer alguma coisa. Eu uso isso. Nossa, que magoado. Tu sentiu? Eu fui bem agora. Ô, quando tu chegava na balada, tu falava o quê pras minas? Pô, sou jogador, tô de férias aqui e tal. Jamais, jamais, jamais. Não? Nunca fiz isso. Tu já fez? Não, porque eu sou, né? Não, mas eu falava, pô, ei, ela... Nunca te vi aqui. Ah, tô aqui tratando, né? Tô de férias. Liga pra Márcia Imperator. Deixa eu ver. É que a Márcia, às vezes, ela... É Imperator ou Imperator? Tá dando medo. Imperator. Imperator. Ó, eu deposito mil reais no Pix, se ligar. Pra quem? Pra Márcia? A Arícia é demais, pá. O meu, a Arícia é das coisas mais lindas que o mundo já fez. É uma coisa inacreditável. Eu mandei mensagem aqui, vamos aguardar. O que vai botar? O meu, os caras querem que o Silvete liga pra Arícia ali. Eu mandei mensagem pra ela aqui. Não, liga, aperta. Zé, assim, tô pelado. Já liga? Trabalhando pra caralho. Putz, como ela... O meu, essa mina é foda. Já viu ela? Eu vi os... Eu vejo nos vídeos dele. Ô, manda todo mundo no Insta dela comentar, Duda, pra ela te seguir. Cara, eu mandei... Vai lá no Insta da Arícia lá. Eu mandei pra ela. Comenta na... Eu mandei pro Ale, ô, me apresenta. O Ale diz, cara, não vai ter chance. Com essa cara dele, de doente. Mas o cara tenta. Mas só de eu ser cogitado, já acho legal. Tipo assim, pô... Mas seria legal a galera ir no Insta dela, na última publicação. Pô, segue o Duda, segue o Duda, segue o Duda, segue o Duda. Acho que ela vai achar legal. Eu acho que queima um pouco o filme. Então não façam. Segue o Duda, daí ela vai ver quem é o Duda. Mas tu acha que tem chance? Não, sim, mas como é que o nome dele vai chegar pra ela? Não, acho que não tem nenhuma chance. É a mesma chance que você tem de entrar num jogo oficial. É nenhuma, zero. A chance de o Ale ter um emprego, né, de carteira assinada. Não, eu... Ah, tá, desculpa. Eu tive emprego. É a mesma cheese. O que é isso?